Bom dia pra todos. Prontos pro primeiro dia? Tá cansado! Vamos começar? Prontinho. Está marcado pro meio-dia. A missão de vocês é muito simples. Tem que tirar esses guizos de mim. Se não conseguirem tirar até o meio-dia, vão ficar sem almoço. Então foi por isso. O que ele disse pra não tomar café da manhã pra ficar mais duro pra gente? Vocês podem usar qualquer arma, inclusive shuriken. Se não estiverem preparados pra me matar, não conseguirão tirar os guizos de mim. Kakashi é o professor mais durão de todos. Nenhum estudante jamais passou no teste dele. Como será que Naruto vai se sair dessa vez? Não tenham tanta pressa. Vocês vieram até mim com a intenção de me destruir. Por isso... Estou começando a gostar de vocês, garotos. Um ninja deve saber conciliar seus movimentos e se esconder muito bem. Você e eu, uma luta limpa e justa! Vamos detonar! Habilidade de luta shinobi parte 1 Taijutsu, a arte física Eu vou acabar com você! Peguei! Narubo, sai daí! Anda rápido! Jutsu do dedo secreto da Aldeia da Folha Mil Anos de Morte Mas que você vai se 열�er Mas que eu vi Se não está E aí